Mandei fazer para você Maria 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 Deu de rosa, que beleza Pra você, na mangueira desse lar Cuidado com a sua natureza Samba que te faz o tempo desanchar Mandei fazer para você, Maria Uma fantasia de papel, meu amor Mas pra você sair na rua Tem que a previsão de sempre o tempo É como a tem fazer Mandei fazer para você, Maria Uma fantasia de papel, meu amor Mas pra você sair na rua Tem que a previsão de sempre o tempo é bom O que é bom, Deus de rosa, que beleza Pra você, na mangueira desse lar Mas cuidado com a sua natureza Samba que te faz o tempo desanchar O samba que te faz o tempo desanchar O samba quente faz o que pode baixar O samba quente faz o que pode baixar O samba quente faz o que pode baixar O samba quente faz o que pode baixar